E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera estou aqui novamente no BNG Drive e galera eu estou aqui com uma novidade muito, muito, muito épica para vocês, beleza? Vocês podem ver que eu estou muito empolgado, me gusta, beleza galera, seguinte, olha só essa novidade top em 1, 2, 3, tcharam, Lipão, o que é isso daqui meu filho? Como que você trouxe um avião para o BNG? O bagulho é zica filhote, isso daqui são mods, são mods, são mods, gente, espero de verdade que vocês apoiem bastante esse vídeo, beleza? Com bastante joinhas aqui embaixo, beleza? Que eu vou ficar bem feliz, deu um trabalho, vou falar para vocês, deu um trabalho baixar os mapas e instalar isso daqui, mas pô, valeu muito a pena. Eu baixei um mapa, que esse mapa, digamos um aeroporto, beleza? No deserto e tal, aqui é só plano, uma região plana, certo? Ó, esse avião aqui, gente, ó, aconteceu uma tragédia, hoje vocês vão ver acidentes aéreos, gente, certo? Isso aí mesmo, isso aí mesmo, bom, esse avião aqui, gente, é o North American B-25, é, rapaz, vai zoando. Então, gente, é complicado pilotar, vou falar para vocês desde o começo, eu preciso pegar umas aulas, eu estou aqui no meu segundo monitor com alguns comandos básicos, beleza? Que é muito louco, gente. Nossa, eu nem olhei atrás como que é. Então, é muito louco, eu não sei direito como que eu faço para controlar e tal, saca? Tem até bomba, velho. Mas ok, gente, é o seguinte, apertei X. Beleza, ó, olha isso, velho, tô pegando velocidade, calma, 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 calma. Eu ainda não tô saindo do chão, meu Deus do céu. Galera, quando eu estiver em uns 150, 180 milhas, não, é, já tô em uns 150 milhas, ó, aí eu aperto para cima, ó. Nossa, tô voando. Olha só, gente, que absurdo que é isso aqui, velho, na boa. Eu gosto dessa câmera aqui, ó, na boa, gente. Basta essa câmera aqui, filhão. Nossa, eu vou morrer, velho. Bom, galera, ó, tô recolhendo aqui, ó, trem de pouso, recolhi. Vamos tentar na volta, galera, é tenso, porque eu não consigo pegar muita velocidade, dá para pegar, tipo, 200 milhas e tal. Ó, foi bem ali que eu explodi. Velho, eu treinei isso daqui faz o quê? 10 minutos que eu instalei e só fiz um voo, tá ligado? Tem bastante macetes e tal, é, para a gente treinar. Galera, me falem se vocês querem que eu treine em off e, sei lá, velho, jogue melhor isso daqui, beleza? Pegue alguns macetes. Bom, se não me engano, preciso apertar aqui, ó, ah, aqui é o piloto automático, nice. É o piloto automático esse bagulho aqui? Sei lá, filhote. Bom, 4W. É, não. Eu vi um negócio que se apertasse o... Mas tá caindo, velho, meu avião tá caindo. Nossa, agora desligou as turbinas. Sujou, meu. É uma cilada, Bino. Bom, galera, ó, aqui é a manete. Hum, granola. Manete, tá tudo sob controle, deixa eu ver, ó. Ó, tá fluindo, gente. Tá fluindo do lado. Aqui são os trapalhões voando. Nossa, mas... Nada mais na boa. Esse painel não funciona não, gente. Ó, fica esse zumbido, esse vento. É assim mesmo, beleza, galera? É assim mesmo, ó. 245 milhas. Pô, eu queria ficar estável, estabilizado. Saca? Estabilizar meu voo. Tá, calma. Por que que eu tô pendendo pro lado, galera? Olha só. Não sei se eu preciso pegar uma rota certa. Nossa, sujou. Caraca. Ah, uma asa tá torta. Eita porra, galera. Eu tentei fazer um loop. Nossa, nossa, nossa. Daqui a pouco vai partir no meio. Nossa, filhão. Aconteceu um pequeno acidente, gente. Aconteceu um acidente. Aconteceu um acidente. Meu Deus do céu. Não dá pra colocar câmera lenta. Não dá. Não dá. Nossa, galera. Eu acho que eu fiquei vivo, hein? É verdade, filhão. Você ficou vivo. É verdade mesmo. Nossa, galera. Que tensão. Que tensão. Gente, vai ser um vídeo bastante random assim, beleza? Não vou focar em dar bem pilotagem profissional perfeita. Só tô aqui mostrando pra vocês um pouquinho da... Um pouquinho dessa cilada, digamos assim, beleza? Bom, vamos tentar spawnar aqui um novo avião. Um avião blue. Vamos ver se é possível. Um avião azul, gente. Pô, eu queria transformar ali o velocímetro em milhas. Em quilômetros, aliás. Tá em milhas e eu queria transformar pra quilômetros. Não sei se vai ser possível. Tá. Não spawnou, não? Spawn. New car. Nice. Nice, gente. Bom. Esse aqui é o avião. É... Bom, aqui nesse comando que eu tenho. Fala que... Eu preciso apertar a X. É... Como voar, né? Defina o modo pra automático. Beleza. Pressione X. Beleza. Vamos ver se... Se o eira flui, ó. Dá pra ativar a bomba, só que eu não sei como que faz ainda, gente. Ó. Ah, pelo menos eu ainda tô seguindo reto na pista. Só que não. Ali fala quando eu tiver em cento e cinco... Cento e oitenta quilômetros, eu aperto pra cima. Beleza. Só que ali tem milhas, né? Então, óbvio que já tá em cento e oitenta quilômetros. Beleza, gente. Tô voando. Tô voando. Tá tudo sob controle. Eu, pelo menos, acho, né? Que tá tudo sob controle. Também não sei, gente. Bom. É... Depois que eu apertar o X, velho... É... Eu preciso pressionar P. Deixa eu só colocar o... Recolher o trem de pouso. Primeiro é P. Tá, mas eu coloco P, velho. Parece que o meu avião... É... Cai, velho. Toda vez que eu aperto P. Sei lá, velho. É um absurdo, galera. Acidentes aéreos. Bom, vamos tentar... Pousar isso daqui, velho. Vamos na pista, né? Nossa, velho. Vou falar um bagulho pra vocês. Eu acho que... Nossa, meu. Quase que pousei aqui, Bino. Nossa, filhote. Galera, eu vou falar pra vocês, hein? Acho que eu não ia servir pra pilotar avião. Ah, mas agora tá sendo mais estável, gente, ó. Agora tá sendo mais estável, né? Óbvio. Bom, vamos tentar... Como que faz pra baixar o trem de pouso? Eita, porra. Eu não consigo baixar o trem de pouso. Ah, consegui. Não vou conseguir. Nossa, velho. Não, 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 Joe. Controle esse avião aí, lipão. Calma, gente. Não vai dar tempo. Não vai dar. Ligue as turbinas. Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Ah, gente. Precisa pressionar o X, ó. Não tava fazendo isso. É, não é uma vez o X, só. Pô, tava sendo mó burrão, velho. Galera, ó. Eu preciso ficar segurando o X, ó. Por aí, acelerando. Nice. Agora ficou fácil. Nice, galera. Nice. Nossa, que burro que eu fui, gente. Sério, na boa. Ó, só pra isso ficar, ó. Vamos dar a volta, vamos dar a volta, vamos dar a volta, vamos dar a volta. Nossa, porra. Não era nice, hein. Ó. Pegar outra velocidade aqui, Joe. Ó, pressione. Ó, ficar segurando o X. Porque ali marcava pra pressionar uma vez, tá ligado? Ainda tem um do lado. Não sei se é alguma coisa com controle, que ali diz Xbox também. Embaixo, ó. Mas agora é assim, gente, ó. Não. Recolher o trem só quando tiver no ar, velho. Nice. Agora eu posso recolher. Bacana. Bom, galera. Tá aqui o avião, então. É... Consigo pegar alta velocidade com ele. Lembrando que não dá pra ficar muito estável ainda. Não sei como que faz pra ficar estável, não. Nossa, conforme a manobra a gente faz, ó. Ó, ferra com a asa. Ferra com tudo, Joe. Bacana. Bom, galera. Nice. Ó, tô conseguindo dar algumas voltas, pelo menos, né. Algumas voltas bacanas, gente. Ó, agora já deu pra pegar um pouquinho o macete. Certo. Então é isso aí, galera. Ó, dá pra dar altas voltas aqui. Dá pra ficar até hack no jogo, ó. Nossa, o que aconteceu? Nossa. O que aconteceu aqui, galera? Eu tô estável, ó. Bem estabilizado no céu, digamos assim. Vamos tentar dar a volta aqui, ó. Eu vou tentar abrir um pouquinho mais, galera, ó. Nosso avião. E tentar pousar. Vamos ver se vai ser possível. Nossa, meu. Show. 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 Aprendendo a voar. Nossa. Dei a volta. Isso. Ó, a pista tá lá no fundo. Ó, já tô vendo a pista. Nossa, tô me sentindo naqueles pilotos, velho. Na verdade, eu sou um piloto, né, Joe? Hum, a hora você tem isso. Nossa, pilhote. Calma. Calma ali, pô. Calma, calma ali, pô. Calma, calma. Isso. Recolha o trem de pouso. Quer dizer, é... Né? Solta, velho. Nossa. Como é que eu faço pra parar esse bagulho aqui, mano? Nossa, gente. Ah, não sei parar, velho. Ah, não sei, eu acho. Nossa senhora, velho. Não dá, gente. Eu não sei parar, não, velho. Assim, de tudo, tô vivo. Vai, liga o motor. Liga o motor. Não, não, liga o motor. Liga o motor. Não, vou cair. Pouso de emergência. Nice, galera. Pouso de emergência. Ó. Pouso de emergência, gente. Nossa, que absurdo. Ó. Nice, filhão. Olha só, gente, ó. E aí, passageiros estão sãos e salvos? Beleza, galera. Nossa. Isso é um absurdo. Bom, gente. É, eu vou ficar por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade aqui do BNG Drive, certo? Como eu falei pra vocês, eu sou um nubão mesmo. Eu peguei aqui o mod faz 10 minutos. Depois que eu fui ver que tinha que ficar segurando o X. Aqui falo alguma coisa com o W. Contra o W pra ativar bombas. Algo do tipo, saca? Depois eu vou dar uma olhada. E... É isso aí, então, gente. Pô, espero aí de verdade que vocês tenham gostado, certo? O jogo foda demais, gente. Um absurdo. Eu vou treinar e ficar o melhor piloto do planeta, beleza? Então, é isso aí, galera. Aquele joinha, aquele favorito. E me fale aqui embaixo o que vocês acharam disso, beleza, gente? Então, é isso aí. Um abração. Do Nipol. Até o próximo vídeo. E... Gente, tô aviando a pista. Lá no fundo. Lá no fundo. Pisa a fundo. Vamos pisar a fundo, gente. Tô aviando a pista. Nossa senhora, gente. Isso aqui vai ser uma cilada, Bino. Isso aqui vai ser uma cilada, Bino. Nossa. Meu Deus. O que aconteceu? O que aconteceu? Nossa. Quebrou uma asa. Pacuzão. O bagulho é louco, fi.